Então vamos lá, retomando aqui a prática educativa como ensinar. Aqui eu trago o Zabala porque esse subtítulo que está no livro dele é exatamente o que está no edital do concurso de vocês. Então suponho que possa ser um autor, não sei, mas mesmo que não seja, a gente vai trabalhar aqui alguns elementos que são base e vão se repetir em Libânio, em outros autores, que se a gente tiver o conceito, a consciência do que seria um conhecimento, a parte cognitiva, procedimental, atitudinal, isso já ajuda bastante na hora de resolver uma questão. Então a função social do ensino e a concepção sobre os processos de aprendizagem, instrumentos de análise. Segundo o Zabala, a finalidade da escola, observe que a gente só fala de finalidade da escola, esse é o foco da nossa aula, entender qual é a finalidade da escola, qual foi e qual é hoje. A finalidade da escola é promover a formação integral dos alunos. Essa formação integral, nós vimos lá na Constituição, vimos na LDB, que é a formação plena desse estudante, a formação integral dos alunos. Com isso, critica as ênfases atribuídas aos aspectos cognitivos. Zabala, ele vai criticar essa ênfase naquela educação tradicional que só pensava no aspecto cognitivo, que só pensava no conteúdo, no acúmulo de conteúdo. Ele critica esse tipo de formação. Para ele, é na instituição escolar, através das relações construídas a partir das experiências vividas, que se estabelecem os vínculos e as condições que definem as concepções pessoais sobre si e sobre os demais. Ou seja, Zabala está dizendo que a gente se forma enquanto sujeito nessas relações sociais. Eu me construo na relação com o outro à medida que eu me compreendo como sujeito, como indivíduo e que eu entendo o outro. É justamente o que ele diz aqui. Essas relações que se estabelecem, os vínculos e as condições que definem as concepções pessoais, as concepções que eu tenho sobre mim e a dos demais, a concepção sobre o outro. Então, primeiro ponto, o Zabala vai superar aquele ensino focado apenas na parte cognitiva, que é só no conteúdo, só no conhecimento, só no acúmulo de conteúdo. E ele propõe a formação integral dos alunos. Para propor essa formação integral, ele traz algumas ideias do César Kohl, que se referem às capacidades cognitivas ou intelectuais. Ele não elimina as capacidades cognitivas ou intelectuais como importantes, são importantes. Mas ela é apenas um dos pés desse tripé que ele propõe aqui. A educação, ela tem que preparar o sujeito na parte cognitiva, intelectual, também na parte motora e de equilíbrio e autonomia pessoal. Equilíbrio aqui, que ele está se referindo a questões afetivas. Equilíbrio, autonomia nas questões relacionadas a como você se posiciona na sociedade, de maneira, as suas competências afetivas, atitudinais. De relação interpessoal e de inserção e atuação social. Vamos entender de novo essa primeira parte. Ele classifica, ele utiliza, Zabala, ele vai utilizar a classificação proposta por César Kohl, que seria essa classificação aqui. Capacidades cognitivas ou intelectuais, motoras, de equilíbrio e autonomia pessoal, afetivas, de relação interpessoal e de inserção e atuação social. Isso daqui é a formação plena do sujeito. Isso daqui é exatamente o que ele fala, de formação integral dos alunos. A formação integral dos alunos, ela precisa compreender tudo isso. A parte cognitiva, os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, vão ser transmitidos em sala de aula? Evidente que vão. Mas, além disso, ele também vai trabalhar aspectos motores, está aí a educação física, está aí outras práticas que são desenvolvidas na escola também, com esse objetivo de trabalhar não só questões motoras, como outras habilidades. A gente vai ver à frente que habilidades são essas. E esse equilíbrio entre autonomia pessoal, as relações afetivas, a relação com o outro, essas relações interpessoais. Se eu me conheço, se eu conheço o outro, se eu me respeito e se eu respeito esse espaço do outro. Essas capacidades, elas estão agrupadas aqui nesses três tipos de conteúdo. Primeiro são os conteúdos conceituais, que são fatos, conceitos e princípios. A gente vai lembrar até, muitos de nós fomos submetidos a um processo educativo que estava focado só nos conteúdos conceituais. A gente só acumulava fatos, conceitos, princípios, fazia aquelas cópias, cópia do livro, cópia do que estava lá e depois esquecia daquilo tudo, porque você só está focado em acumular algumas informações que talvez não tenham nem aplicabilidade para a sua vida, para o contexto em que você vive, para a sua compreensão da sua realidade. Então, acaba não sendo um conhecimento, muitas vezes significativo e você esquece. Mas esses conteúdos conceituais, eles podem ser significativos também para o aluno, são relevantes, ele traz essa proposta de trazer conteúdos conceituais que tenham significado para a formação do sujeito, eles não vão ser excluídos, mas que além desses, se traga também conteúdos procedimentais. São os procedimentos, as técnicas, os métodos que podem estar relacionados a uma educação tecnicista, que é muito focada nisso, aí a educação tecnicista, ela faz o quê? Ela desvia o eixo aqui da educação tradicional conceitual e traz só para o procedimento, um foco só no procedimento, no como fazer, no como desempenhar, nas habilidades motoras, técnicas e muito pouco nas habilidades de reflexão ou de interação com o outro. A educação tradicional vai focar aqui, a educação tecnicista vai focar aqui nos procedimentos e nós temos também os conteúdos atitudinais, relativos a valores, atitudes, normas, que começam a aparecer como um dos objetivos da educação quando a gente propõe uma educação para a cidadania. Então, numa educação para a cidadania, eu não posso excluir questões como valores, atitudes. A escola, ela precisa se preocupar também com esses elementos. E o que Zabala propõe, e outros autores vão propor também, vocês vão ver, é que a escola englobe tudo isso aqui. Eu não posso focar só nesse, nem só nesse, nem só nesse. Eu vou ter que propiciar a formação global, integral do estudante a partir do alinhamento entre esses três tipos de conteúdo, conceitual, procedimental e atitudinal. Eles são bem autoexplicativos. Quando você fala conceitual, você já entende que são conceitos, fatos, muito voltado para os conteúdos, para a parte teórica. Procedimental é o procedimento, são as habilidades que você desenvolve. Não só habilidades manuais. Por exemplo, falar é um procedimento adquirido, você adquiriu ali ao longo da sua formação. Escrever é um procedimento. São vários outros procedimentos que a gente adquire na escola e na nossa vida em sociedade. E os atitudinais também, valores, atitudes, que aqui também pode perpassar pelo currículo oculto, que vocês com certeza já devem ter visto, que nem sempre são conteúdos formais. Pode ser. A escola pode trabalhar a partir de um projeto com o objetivo de formação de valores, atitudes, e... mas também isso aqui pode aparecer no currículo oculto. Em outras formas, outras interações que não estão no currículo formal, mas que a escola acaba formando, ajudando a formar, a construir no aluno. As normas contribuem muito para isso, né? A forma como ele vai se portar na sociedade, muitas vezes vão refletir as normas que ele aprendeu dentro da escola. Então, o que a gente precisa ter bem claro aqui? Esses três conteúdos precisam aparecer na formação do sujeito, na escola, são focos da escola para que a gente tenha aquela lá, formação plena que está expressa na Constituição, na LDB, e é o que a gente deseja hoje, em termos de educação. Essa classificação, ela corresponde respectivamente às perguntas. O que se deve saber? Então, o conteúdo cognitivo, o conteúdo conceitual, ele vai responder a essa pergunta. O que se deve saber? Na hora de montar o meu planejamento, na hora de montar ali a minha ação pedagógica, se eu vou descrever o que que eu quero que o aluno saiba, eu sei que eu estou me referindo à formulação de um conteúdo cognitivo, um conteúdo conceitual. O que que eu quero que o aluno saiba? O que que eu quero que vocês saiam daqui sabendo hoje? Eu quero que vocês conheçam as bases sociológicas da educação. É um conteúdo conceitual. Agora, o que se deve saber fazer? Quando eu estou preparando algo com o objetivo que o meu aluno adquira uma habilidade, uma capacidade de executar certo procedimento, eu estou me referindo a uma, a um conteúdo aqui, ó, procedimental. Então, o que se deve saber fazer está relacionado aos conteúdos procedimentais. E como se deve ser? Ser, o ser já é algo interno, algo seu. Como você vai se portar? Como você vai proceder na sociedade? Como você vai se relacionar consigo e com o outro? Quais são os valores que vão balizar a sua conduta? Isso aqui, o como se deve ser, são os conteúdos atitudinais. Ficou claro, gente? O que se deve saber? O que se deve fazer? E como se deve ser? Preciso que vocês assimilem bem isso, porque a gente vai retomar lá na frente. Tem questão sobre esses conceitos aqui. Aparece ainda nos concursos e é bom a gente ter em mente essa noção, porque vários autores vão abordar o saber ser, saber fazer. E isso, se vocês dominarem o básico desse conhecimento, vocês conseguem responder a qualquer questão. Assim, no ensino que propõe a formação integral, a presença dos diferentes tipos de conteúdo, esses tipos que a gente viu lá, que se refletem nessas perguntas, estará equilibrada. Quando existia aquele desequilíbrio, eu tinha lá uma educação tradicional, depois uma educação tecnicista. Não estou querendo dizer com isso que existe uma linha do tempo que uma vai excluir na outra. A gente sabe que não é assim. Mas, se a gente for classificar essas formas de educação, nós tínhamos lá uma educação tradicional muito focada no conteúdo, no cognitivo, uma educação tecnicista muito focada no procedimento. E o que se espera hoje é uma formação integral que busca um equilíbrio entre essas três dimensões. Por outro lado, o ensino que defenda a função propedeutica e universitária priorizará os conteúdos conceituais. Essa função propedeutica é aquela função da escola de preparar para o porvir, para algo que vem depois. A escola pode ter essa função propedeutica, que é preparar para o ensino universitário, priorizando os conteúdos conceituais. É aquele tipo de escola que tem o foco, por exemplo, no Enem. A escola que tem o foco em aprovação no vestibular, em aprovação no Enem, vai ser uma escola, com certeza, que não vai possuir um equilíbrio entre essas três dimensões. Vai ser uma escola focada nos conceitos, nos conteúdos, que é aquilo que vai ser exigido no Enem, na prova que será feito. É como aqui o nosso curso, é um foco conceitual. É uma formação para aquilo que vai vir. O objetivo de vocês é aprovação na prova. Então, se o objetivo é esse, a nossa formação aqui, ela está buscando os conteúdos conceituais. É óbvio que isso vai passar por valores, a gente vai discutir algumas questões de atitude, a gente interage, a gente adquire outros conhecimentos. Mas o foco do que foi planejado para essa ação educativa aqui, ele é conceitual. Agora, a formação plena do estudante, que é o que propõe a educação, a educação básica, a educação nacional, ela precisa ser equilibrada, não é só o foco nos conteúdos. Então, aqui a gente tem que informação a gente pode extrair dessa parte aqui. Se busca hoje, é uma formação integral, que é equilibrada, mas se for dito que é a função propedeutica, uma função propedeutica da escola. Qual vai ser o foco de uma escola cuja preponderância ali é essa função propedeutica? Vai ser um foco nos conteúdos conceituais. Tá ok, gente? Tá claro? Agora a gente vai trabalhar cada um desses conteúdos. Começando pelos factuais. Vocês vão ver que aparecem quatro aqui. Quatro por quê? Porque dentro... Isso, é porque o factual, ele vai estar aqui dentro do conceitual, mas com uma outra perspectiva. Aí vocês vão ver essa diferença entre um e outro. Aqui, ó, conteúdos factuais. Os conteúdos factuais englobam o conhecimento de fatos, situações, dados, fenômenos concretos e singulares. São conhecimentos indispensáveis para a compreensão da maioria das informações e problemas que surgem na vida cotidiana e profissional. Considerando-se que o aluno aprendeu um conteúdo factual, considera-se, desculpa, que o aluno aprendeu um conteúdo factual quando é capaz de reproduzi-lo. Então, esse conteúdo factual, ele visa a reprodução, a reprodução daquela informação. Portanto, a compreensão não é necessária. No conteúdo factual, não é necessário que o estudante compreenda aquele fato, aquela situação, aquele dado, aquele fenômeno. Basta que ele reproduza. Se ele for capaz de reproduzir essa informação, eu digo aqui que eu trouxe um conteúdo factual porque o meu objetivo era só esse. Considera-se que o aluno aprendeu um conteúdo factual quando ele é capaz de reproduzir. Disse que o aluno aprendeu quando é capaz de recordar e expressar de maneira exata o original. Então, quando eu preparo uma aula e o meu objetivo é que, ao final dela, o aluno seja capaz de recordar, de expressar o que foi abordado de maneira exata, eu trouxe um conteúdo factual. Se eu tivesse que nomear no meu planejamento que tipo de conteúdo era aquele, é um conteúdo factual. Eu trouxe um fato, eu trouxe um fenômeno, que eu não quero que vocês reflitam sobre ele, não. Eu quero que vocês sejam capazes de reproduzir exatamente como foi exposto. Então, quando o objetivo do professor é esse, quando o objetivo que se espera do aluno é esse, a gente tem aqui o conteúdo factual. Já os conteúdos conceituais, vocês vão ver aqui uma mudança em relação ao factual e ao conceitual. A abordagem é abrangem os conteúdos conceituais, abrangem os conceitos e princípios. Os conceitos se referem ao conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns. Conceitos, o conceito sobre ali, fatos, elementos que têm características comuns. Os princípios se referem às mudanças que se produzem num fato, objeto ou situação, em relação a outros fatos, objetos ou situações, e que normalmente descrevem relações de causa e efeito ou de correlação. Os princípios daquela ação vão determinar como ela interage com outras situações, com outros fatos, com outros fenômenos. Os princípios vão trazer isso. Então, considera-se, a parte principal aqui para a gente entender o conteúdo conceitual está aqui. Considera-se que o aluno aprendeu quando este é capaz, não apenas de repetir sua definição. No factual, que ele é só que ele repetisse, né? Aqui no conceitual, não. Que ele não seja apenas capaz de reproduzir, mas também utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação. Quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui. Isso daqui está diretamente relacionado ao conceito de competência. Quando vocês virem lá na prova a questão de competência, e o ensino militar, ele está basicamente todo voltado para um ensino por competência, portanto, é muito provável que isso caia nas provas. O pedagogo militar, quando a gente vai trabalhar lá a construção dos currículos, as emendas dos cursos, a gente faz tudo isso voltado para o ensino por competência. Então, por isso, eu até sugiro que vocês foquem muito nisso, nesse ponto, né? Compreender o que é o ensino por competência. E o ensino por competência, ele reflete isso que está expresso aqui, ó. Como se você aprendeu a aplicar aquele conhecimento em situações diversas, em outras situações. Vocês aqui estão absorvendo alguns conteúdos para aplicar na prova. Mas isso não quer dizer que vocês não possam aplicar em outras situações da vida de vocês. Quando vocês pegam esse conhecimento e transformam para aplicar em situações diversas, em novos problemas, a responder esses desafios que surgem na vida cotidiana, na vida, no mundo do trabalho, quando você consegue transferir e transformar isso, isso é uma competência. É essa competência que se busca formar no estudante. Então, só para a gente fixar bem, considera-se que o aluno aprendeu quando ele é capaz não apenas de repetir a sua definição, que é o que está lá no conteúdo factual, mas também utilizá-la para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação. Quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui. Esse aqui é o conteúdo conceitual. O conteúdo conceitual vai exigir do aluno uma reflexão em cima dele. Não é apenas assimilar e reproduzir. É refletir e aplicá-lo em outras realidades. Já os conteúdos procedimentais, aquele que lembra bem o procedimento, que lembra as habilidades, vocês vão ver em alguns momentos como habilidades, em outros momentos como procedimentos, é bom que vocês tenham essa noção, é o conjunto de ações coordenadas dirigidas para a realização de um objetivo. são conteúdos procedimentais. É o que eu havia dito antes. Ler, desenhar, observar, calcular, classificar, traduzir, recortar, saltar, fazer gráficos, gráficos e tabelas, propor estratégia para resolução de problemas, etc. O que tudo isso aqui tem em comum? Como é que eu aprendo esses conteúdos procedimentais? Como é que eu aprendo a ler, a desenhar, a observar? Em geral, a aprendizagem do conteúdo procedimental, ele se dá por meio do quê? Quando a gente estava lá, aprendendo a ler, aprendendo a escrever, o que você faz? Vai repetindo, 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 o atleta faz isso nos procedimentos, os músicos fazem isso, o desenhista faz isso, você alcança a perfeição, o maior nível desse conhecimento, quanto mais você pratica, quanto mais você executa, quanto mais você realiza. Dirigir é um procedimento. Você começou lá na autoescola, você não tinha tanta habilidade assim, mas hoje, se você já dirige há 2, 3, 10 anos, você não tem mais aquela dificuldade, vou passar no quebra-mola, agora eu reduzo a marcha. Você não precisa mais ficar pensando tanto, porque já se tornou algo natural. Você repetiu tantas vezes, você praticou tantas vezes, que isso causa um aprimoramento. Então, é uma característica do conteúdo procedimental. Você vai se aprimorando nesse conteúdo, quanto mais você repete. É claro que não quer dizer aqui que é uma repetição sem reflexão, que é uma repetição sem observar. Ah, o que eu errei na outra, que eu posso agora melhorar, aperfeiçoar para ter uma desenvoltura melhor. Entendeu? Não quer dizer não associe essa repetição com a falta de reflexão. Quando eu observo que eu errei aqui em uma prática, e refaço o meu trajeto, refaço ali a partir daquele erro, eu reconstruo a minha prática, houve uma reflexão. Então, a realização das ações que compõem os procedimentos ou a estratégia é o ponto de partida. O segundo passo é que a exercitação múltipla, isso que eu falei, fazê-lo tantas vezes quanto for necessário, é o elemento imprescindível para o domínio competente do conteúdo. Aí, observem aqui, a competência, o domínio desse conteúdo procedimental está nessa, fazê-lo, exercitá-lo múltiplas vezes. Então, vocês vão ver muito, por exemplo, aqui está conteúdo procedimental, não confunda, porque a gente fala conteúdo, então, liga logo a parte cognitiva, liga logo que é o conteúdo, a parte escrita, a parte de assimilação, de um conceito. Não, os conteúdos, eles podem ser cognitivos, factuais, nós vimos lá os cognitivos e agora estamos nos procedimentais. Os conteúdos, eles têm essas diversas dimensões. Ensinar a dirigir, por exemplo, como eu falei, é um conteúdo procedimental, não deixa de ser um conteúdo, mas que visa a prática, o exercício de alguma prática. Está ok? Posso passar? E os conteúdos atitudinais? Esse aqui, que são a grande novidade, o diferencial nessa formação que a gente tem hoje, que é uma formação que busca a formação plena do estudante para o exercício da cidadania, para a inserção na sociedade de maneira crítica, de maneira justa, de maneira solidária. Isso, ele vai ser capaz de exercer essa prática cidadã se ele detém esses conteúdos atitudinais. Eles englobam valores, atitudes e normas. cada grupo apresentando uma natureza suficientemente diferenciada. Considera-se que o aluno adquiriu um valor quando este foi interiorizado e foram elaborados critérios para tornar, para tomar posição frente àquilo que deve se considerar positivo ou negativo. Então, um valor, a gente não consegue verificar ao final de uma aula se o aluno, ele assimilou um conteúdo atitudinal. eu não sei se ele modificou a maneira dele de pensar e de reagir frente a determinada situação em apenas uma aula. De repente, em uma aula, eu consigo verificar se eu alcancei um objetivo procedimental. Meu objetivo era que vocês fizessem um autorretrato e no final da aula vocês lá conseguiram fazer o autorretrato. Então, eu identifiquei que vocês dominaram aquela habilidade, aquele procedimento, que foi o conteúdo tratado anteriormente. Mas se a nossa aula aqui está se referindo, por exemplo, à discriminação racial, a gente vai abordar, vai debater, a partir das posições que cada um apresentar, eu vou conseguir identificar quais são os valores que vocês carregam, o que é essencial para você, se você tem um pensamento racista, ou se você não tem um pensamento racista, talvez eu consiga identificar na sua fala. mas, na prática mesmo, diante de uma situação de racismo, como você se porta diante dessa situação, se você se comporta de maneira positiva ou negativa diante de uma situação de racismo, é que vai me mostrar se você domina aquele conteúdo atitudinal, por exemplo, que combate ao racismo, no exemplo que eu estou trazendo. É a forma como você se porta diante daquela situação, se você se comporta de maneira positiva ou negativa, vai me mostrar que você domina ou não determinado conteúdo atitudinal. Está relacionado aqui aos valores, às atitudes e às normas. É como a gente falou de trânsito antes, as normas de trânsito. Eu conheço as normas, eu precisei fazer uma prova na autoescola, demonstrar que eu conheci essas normas, mas eu posso burlar essas normas. Então, conhecer as normas que estão lá dentro dos conteúdos, cognitivos, não significa necessariamente que eu vou respeitar essas normas. O respeito a essas normas está voltado aqui para o conteúdo atitudinal. Conhecer a norma, descrever, eu posso reproduzir para vocês exatamente como está lá no código de trânsito, na lei de trânsito. Conheço a norma. Agora, se eu aplico, se eu avanço o sinal, se eu não avanço, aí vai refletir se eu assimilei esse conteúdo atitudinal. Então, o mesmo conteúdo, ele pode ter um caráter conceitual e também um caráter atitudinal. Quem aprendeu uma atitude, quando pensa, sente e atua de uma forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto para quem dirige essa atitude. Vamos entender essa parte final aqui. Quem aprendeu uma atitude, eu aprendi, posso aprender de várias formas, posso aprender doendo no bolso, por exemplo, a multa. Eu conheço a norma, eu sei que avançar o sinal de trânsito é uma infração a essa norma, mas eu não assimilei esse conteúdo atitudinal, eu não cumpro ainda, isso não é uma atitude que faz parte da minha prática. Então, eu avancei o sinal de trânsito, tomei uma multa, a multa é caríssima, aí aquilo mexeu comigo de alguma forma e eu aprendo uma atitude. Aí, se eu aprendi e a partir dali eu cumpro essa norma, então, eu assimilei esse conteúdo atitudinal que estava voltado para o cumprimento da norma. Quando você aprende essa atitude, quando você pensa, sente e atua de uma forma mais ou menos constante frente ao objeto concreto, frente àquela situação ali de possibilidade de respeitar a norma ou de infringir a norma. A forma como você vai agir diante daquilo reflete se você assimilou ou não esse conteúdo atitudinal, frente àquele objeto concreto para quem dirige essa atitude. Ficou claro, gente, essa parte do conteúdo atitudinal? Isso vai aparecer muito. Conteúdos procedimentais, atitudinais e conceituais. Nas aprendizagens de normas, consideram-se três graus. Nós vimos ali que os conteúdos atitudinais, eles englobam valores, atitudes e normas. Nas aprendizagens das normas, a gente vai considerar três graus. O primeiro grau, quando há uma simples aceitação. Ok, aceito a norma, a norma é essa, não vou questionar. A norma é que não pode comer em sala de aula. Ok, não vou comer, não vou pegar meu biscoito, a norma, eu vou cumprir a norma. Mas não refleti, não perguntei, vem cá, por que eu não posso? Estou atrapalhando alguém? Qual é a razão, a função dessa norma? Quando eu apenas aceito, se eu digo aqui, olha, eu não quero que ninguém coma em sala de aula e vocês simplesmente aceitam, sem questionamento, eu estou no primeiro grau de aprendizagem dessa norma. O segundo grau é quando existe uma conformidade que implica certa reflexão sobre o que significa norma. Quando você começa a refletir, mas por que? Qual o problema? Por que eu não posso? Você começa a refletir, eu tenho o segundo grau de aprendizagem dessa norma. E o terceiro grau é quando você interioriza a norma e aceita como regra básica de funcionamento da coletividade que a rege. Quando você me questiona, mas por que eu não posso comer em sala? E eu digo que talvez o barulho que você vai provocar ou a sujeira que você vai causar, você está no cinema, você não vai talvez fazer um lanche ali que possa sujar o chão, sujar a poltrona, atrapalhar as outras pessoas, aí você interioriza. Não, é de fato, não tem muito cabimento eu comer ou me alimentar aqui nessa situação, porque eu estou atingindo, prejudicando a coletividade. Aí você, no terceiro grau, você interiorizou a norma e você aceita que aquela regra ela é válida para o funcionamento da coletividade. A coletividade é que vai reger essa norma. Essa norma existe para o bom funcionamento da coletividade, da sociedade. Então, é bom que a gente entenda esses três graus aqui, porque a aceitação da norma pode ser uma simples aceitação alienada. Eu aceito porque está imposto e não questiono. E a educação que a gente propõe aqui, que a gente está falando desde o início, uma formação para a cidadania, ela vai chegar nesse terceiro grau aqui. Se eu trago normas, as normas são importantes para a vida em sociedade? É evidente que sim, se não existissem as normas de trânsito, os números de acidentes seriam muito maiores do que o que a gente tem hoje. Então, para a vida em sociedade, essas normas são importantes, mas não apenas aceitá-las. É importante que o estudante ele interiorize essa norma e aceite como uma regra válida para a nossa vida, para a coletividade. pronto. Chegamos em algumas questões de prova. Eu vou trabalhar primeiro duas questões com vocês que estão bem relacionadas diretamente ao que a gente viu até aqui e depois do almoço a gente retoma algumas outras questões. Deixa eu parar aqui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto